Música Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje à tarde o julgamento da ação penal número 470. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite Ana Paula. Boa noite William. O julgamento foi retomado com o voto do relator ministro Joaquim Barbosa sobre a parte da denúncia do Ministério Público que trata de lavagem de dinheiro e envolve pessoas ligadas às agências de Marcos Valério e ao Banco Rural. O julgamento continua na próxima quarta-feira com o voto do revisor ministro Ricardo Lewandowski sobre essa mesma parte da denúncia. Veja na reportagem como foi a sessão plenária desta segunda-feira. O ministro Joaquim Barbosa começou o seu voto afirmando que o acervo probatório confirma a tese do Ministério Público. que acusa Marcos Valério, Ramon Rollerbar, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geisa Dias, Katia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Ayana Tenório do crime de lavagem de dinheiro. Com o inestimável concurso dos principais dirigentes do Banco Rural à época, tornou-se possível a dissimulação da transferência desses valores, com a ocultação dos reais recebedores, todos eles indicados pelos integrantes do núcleo publicitário, notadamente Marcos Valério, auxiliado por Simone Vasconcelos e Geisa Dias, que era orientado pelos membros do núcleo político, que tinha Delubes Soares como principal interlocutor com o núcleo publicitário ou operacional. O ministro Joaquim Barbosa votou pela condenação de nove dos dez acusados pelo crime de lavagem de dinheiro. Meu voto é pela, aspas, condenação de Marcos Valério, Fernandes de Souza, Ramon Rolebar Cardoso, Cristiano de Melo Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis de Lobo de Vasconcelos, Geisa Dias dos Santos, Katia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani. Eu voto pela absolvição de Aiana Tenório, seguindo a determinação do plenário que a absolveu do crime antecedente.